Meus amigos, e nós já vamos começar o programa de hoje falando dessa falta d'água que atinge a capital. O racionamento de água se dá em virtude de problemas na estação de tratamento da Sobral. E o pior, pode demorar mais tempo do que o esperado. A previsão é de um mês, a direção do Saerbe pede paciência por parte da população e prudência na hora de utilizar o produto. Veja na reportagem de Lenilda Cavalcante. Olha, exatamente isso Rogério e nossos telespectadores. Já foi informado, nós vamos conversar agora com o Felismar Mesquita, do Depasa, que vai esclarecer detalhes de como acontecerá esse racionamento de água durante um mês. Foi dito e boatos circularam na cidade que seria falta d'água realmente durante um mês. Não é exatamente isso não. O que vai acontecer é um racionamento. Presidente, como é que isso pode explicar, para que as pessoas entendam como é que vai acontecer esse racionamento? E por que ele vai acontecer? Bem, por uma questão técnico-operacional. Nós temos um parque de bombas, da qual nós tivemos uma perda de duas bombas captadoras de água. Isso reduz a nossa quantidade de produção. Reduzindo a nossa quantidade de produção, também reduz a quantidade de distribuição. Para isso, a gente precisou fazer um plano emergencial de contingência, ou seja, racionamento. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de água que é servida, que é distribuída na cidade de Rio Branco, vai diminuir. Isso não quer dizer que vai faltar água. Vai diminuir o tempo de manobra, vai diminuir o tempo de distribuição. Mas todas as casas continuarão recebendo água. Só que não na quantidade que era anteriormente. Nós estamos trabalhando para reduzir esse prazo. Infelizmente, são bombas que não existem. Quando a gente fala bomba de captação de água, todo mundo pensa que é uma bomba que pode estar em prateleira de loja. Mas não é. São peças que são feitas em fábricas em São Paulo. Nos pediram um prazo de 30 dias. Nós estamos com um técnico na cidade de São Paulo para acelerar esse processo. E isso quer dizer que a gente vai ter, enquanto cidadão de Rio Branco, amenizar o uso ou otimizar o uso da água. Se a gente equalizar esse uso, não vai faltar água para ninguém. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Lá. Lenilda Cavalcante.